Música A 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo foi realizada na Avenida Paulista Cheia de cores, fantasias e música, a festa transmitiu uma forte mensagem política A marcha ocorre no ano de estreia do governo conservador do presidente Jair Bolsonaro Essa parada não é só para as pessoas virem aqui dançar e se divertir Isso aqui é um movimento, é um ato político para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos e alcançar a igualdade A revolução não pode ser dura, ela tem que ser festiva, ela tem que ser alegre Acho que as coisas estão juntas, as transformações, as alegrias, as comemorações 19 carros de som participaram As atrações principais foram a Spice Girl MC, que repassou os sucessos do grupo britânico Além das cantoras Carol Conká, Isa e Luisa Sonza O tema deste ano foi 50 anos de Stonewall Em homenagem aos protestos contra batidas policiais nesse bar de Nova York em 69 Que se tornaram marco da luta pelos direitos da comunidade LGBT Música 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 Olha a cruz, velho!